E aí manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos eu tô trazendo pra vocês aqui o vídeo mais especial Por dois motivos, porque é de Grand Truck Simulator 2 e porque tem novidades novas pra vocês E porque manos, graças a vocês eu consegui mandar o nosso canal pra análise aí E a gente vai tá tentando monetizar o canal, se a gente conseguir monetizar o canal a frequência de vídeo vai aumentar bastante O conteúdo vai aumentar bastante, porque por enquanto infelizmente eu faço outras coisas Então não tem como me dar só o luxo de ficar só com o canal Mas quem sabe aí monetizando eu consigo dar uma atenção maior ao canal aí E a gente conseguir aumentar a nossa comunidade que já tá chegando aí aos 10 mil inscritos Demorou mano então? Vamos começar o conteúdo de hoje Que é galera, o sistema de rádio e o sistema de engate e desengate do reboque no Grand Truck Simulator 2 É um sistema que não vai vir na beta, já adiantando pra vocês O de desengate e o de engate, provavelmente o rádio já vai tá na versão beta No rádio galera, uma coisa que eu observei bastante, vocês tão vendo aí uma gameplayzinha de fundo do Grand Truck aí Uma coisa que eu observei bastante no sistema de rádio do Grand Truck É que tá um sistema muito top mesmo galera, você pode aumentar o rádio, o volume do rádio, diminuir o volume do rádio, alterar as faixas pra frente e pra trás Então tipo galera, tá bem realista mesmo, a única coisa que eu notei que não mostra ali o nome da música que você tá escutando no painelzinho do rádio Mas isso já ia ser querer demais né, já tá, esse já é um sistema que não tem nenhum jogo ainda de caminhão que tem pra dispositivo mobile ainda né Então tipo assim, eu acho que já é válido, já é uma coisa bem bacana, já é um avanço gigantesco E agora o sistema de engate e desengate mano, que até agora creio que eu só vi no The Road Driver O The Road Driver é o único que você pode engatar e desengatar o reboque, porém é dentro do caminhão E no Grand Truck Simulator, pelo que a gente tá vendo, você vai descer do caminhão com o seu personagem Vai até a... putz eu esqueci o nome daquela alavanca agora, meu tio falou pra mim esses dias, ele trabalha com o caminhão Ele falou pra mim esses dias o nome dessa alavanca Mas você vai até essa alavanca e apertando lá o seu personagem vai rodar, vai manivelar ela Assim a carreta vai subir e você vai conseguir desengatar o seu caminhão Então tá muito realista mesmo esse sistema de engate e desengate Vai que dá um problema no seu caminhão, você tem que... ele perde a força, você tem que desengatar no meio da estrada E chegar até um posto e depois voltar a buscar a sua carga, entendeu? Bem louco mesmo, vai dar pra tipo... mano, se esse jogo já tá gerando conteúdo agora Sem ter lançado, imagina depois que lançar mano, nossa senhora Ixi, eu tô aqui ó, só esperando, só esperando trazer 50 vídeos pra vocês por dia aqui Galera, e lembrando, eu não vou falar mais no começo do vídeo Porque tipo assim, tem muita gente que vem e tal, vê a novidade e sai do vídeo E tem vocês que tão aqui até agora e são inscritos fiel Galera, nosso aplicativo de skin já conta com mais de 30 skins prontas pra vocês Skins top, de qualidade, vocês tão vendo aí na tela aí um pouco das skins Top mesmo, top, top, top Então se vocês querem jogar com as melhores skins do jogo Primeiro link aí na descrição, vocês vão tá baixando nosso aplicativo de skin Tá muito bem avaliado na Play Store, tem muita gente baixando, então não fique de fora não E lembrando, quando lançar o jogo a gente vai tá liberando lá 3 gift cards pra vocês Quem pegar pegou, mas são 3 gift cards reais galera Reais, não é gift card já usado nem nada Eu não vou pilantrar, vai ser 3 gift cards reais, novos, sem uso Então quem pegar pegou E outra, quem pegar depois, deixa no comentário dos vídeos mais lá na frente Que aí assim a galera vai tá vendo que a gente tá fazendo uma coisa séria mesmo E vai tá usando nosso aplicativo também Bom, então a gente já explicou a versão do rádio, vamos dar uma resumida O rádio você vai poder erguer e abaixar o volume, passar as faixas da música Desligar, desligar E detalhe, fora do caminhão você não escuta nada do som do rádio Fora do caminhão você não escuta nada Eu não sei que se você deixar muito alto dentro da gabina Você vai sair e escutar bem baixinho Mas a princípio o som fica só dentro da gabina do caminhão Então isso é bem top mesmo E falamos também da questão do engate e desengate Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tô juntando várias informações pra eu tá trazendo aqui pra vocês Pra eu não tá fazendo um videozinho de um minuto, dois minutos Tô trazendo várias informações pra vocês no mesmo vídeo Que vocês tão gostando bastante de uns vídeos mais longos Parece até que tenham gostando da minha voz, né mano Mas é isso galera, tamo junto Se vocês gostaram, deixa o like de vocês Se inscrevam no canal que isso me ajuda muito, demorou Tamo junto, é nóis, valeu, falou E fui!